A nossa pele vai além da aparência. Ela é parte da nossa expressão. Renew Power. Com a exclusiva tecnologia 10xProtinol, renova a nossa pele com o duplo colágeno. O colágeno tipo 1, que renova o preenchimento. E o tipo 3, que renova a firmeza. São milhões de células renovadas em 7 dias. Dá vontade de morar nesse potinho, não dá? Renew Power 10xProtinol. Power que renova milhões de células. Renew Power 10xProtinol, renova a firmeza.